Que horas são? 9 e 16! 9 e 16? Meu Deus, eu tô atrasada pra começar a aula! Gente, é mentira! Mas eu quis fazer isso pra você ver como que nós dependemos do tempo. Tudo em nossa vida gira em torno do tempo. A hora que você acorda pra ir pra escola, o tempo em que você estuda, não é? Tudo isso gira em torno do tempo. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar as unidades de medidas de tempo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula você vai aprender a realizar a conversão de unidades de medidas de tempo. Mas antes de começar, eu quero pedir duas coisas pra você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito ainda e deixa um joinha aí pra mim. Ok? Gente, quando nós falamos em unidades de medidas de tempo, né? É grande a quantidade de unidades de medidas de tempo que eu posso me referir. Por quê? Porque eu posso falar, por exemplo, de século, de ano, de mês, de semana, de dias. Tá vendo o quanto? Só que aqui nessa aula o foco nosso vai ser, então, hora, minuto e segundo. E vocês sabem que no sistema internacional de unidades, a unidade padrão é o segundo, tá bom? E também existem as unidades menores que o segundo, que são décimos de segundo, milésimos de segundo, né? Centésimos de segundo, que você já deve ter visto falar em algum momento, em alguma corrida. Uma corrida de automóveis ou de pessoas mesmo. Bom? Mas nós vamos focar, então, aqui nessa aula, nessas três unidades de medidas. Ok, gente? E aí? Você sabe como vai realizar essa conversão dessas unidades? Então, quando eu tenho que fazer a conversão? Não, presta atenção, de hora para minuto, eu multiplico por 60. Por 60? Mas até agora, em todas as aulas que eu expliquei unidades de medidas, as conversões, eram de múltiplos de 10. Por que que agora é múltiplo de 60? Você sabe por quê? Porque é o seguinte, gente, antigamente, né, foi criado lá pelos povos da Mesopotâmia o sistema de base 60, tá? E foi utilizado, essa base 60, ela foi utilizada pelos babilônios. Eles faziam assim, ó. Eles utilizavam os dedos das mãos, certo? E daí, eles utilizavam o polegar para contar. Então, aqui na falange, eles consideravam uma unidade. Então, para realizar contagem simples, olha o que eles faziam. Eles utilizavam o polegar, ó. Um, dois, três, ó. Então, a cada dedo aqui tinha três, tem três risquinhos, não é? Pensa assim, né? São três, que são as falanges. Daí, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eles utilizavam o polegar para realizar as contagens simples. Só que daí, depois dessas contagens simples, eu queria contar um pouquinho a mais. Eles faziam o quê? Eles consideravam daí que cada dedo da mão era doze, que era uma dúzia. Então, uma dúzia, duas, três, quatro, cinco. Cinco vezes doze, sessenta. Então, era por esse motivo que eles utilizavam a base 60. E, hoje em dia, nós temos aí, a todas as unidades de medidas, utilizando a base 10. Mas a única, lá daquela época, que a gente utiliza até hoje, é a contagem de tempo, que ela é utilizada na base 60. Ok, gente? Então, agora, será que quando eu for comprar ovos ou comprar bananas que são vendidas por dúzia, eu vou fazer o dedinho assim e a pessoa vai saber que é uma dúzia? Não, né? Ninguém vai entender. Mas, agora, você sabe o porquê que a unidade de medida é utilizada na base 60, devido a essa criação. Ok, agora, vamos lá, então. Se eu quero, então, converter de hora para minuto, eu faço vezes sessenta. De minuto para segundo, eu também faço vezes sessenta. Agora, se você quer fazer uma conversão direta da hora para o segundo, ó, você faz vezes três mil e seiscentos. Por que vezes três mil e seiscentos? Porque se você fizer sessenta vezes sessenta, dá três mil e seiscentos. Ou você faz por partes, faz vezes sessenta e depois de novo vezes sessenta. Ou já faz direto, caso você queira ir de hora para segundo, vezes o três mil e seiscentos. E se eu quero fazer a volta, o que eu tenho que fazer? Eu faço a operação inversa. De segundo para minuto, eu divido por sessenta. E de minuto para hora, eu também divido por sessenta. Mas agora, você quer transformar, você quer converter, então, realizar a conversão de segundo para hora, você divide por três mil e seiscentos. Aí, fica a seu critério qual a estratégia que você vai fazer. Ok? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para nós praticarmos um pouquinho? Ó, como que eu vou transformar quatro horas em minuto? Olha aqui na tabela, então. Então, hora. Ah, e eu não falei, né, gente? A abreviação, então, de cada unidade de medida. Como assim? Eu esqueci. A hora é utilizada a letra H, então, para representar a hora. O minuto é o min e o segundo é o s. Tá bom? Essas são as abreviações de cada unidade de medida. Assim como nós tínhamos abreviações das outras unidades de medidas que nós estudamos nas outras aulas, que você pode encontrar o link na descrição. Ok, gente? Então, vamos lá. Para eu transformar de hora para minuto, de hora para minuto, basta multiplicar por 60. Então, eu vou fazer aqui 4 vezes 60, tá? E se você quiser montar o algoritmo ou fazer a conta direta, 60 vezes 4. Fácil fazer assim, ó. 6 vezes 4, 6 vezes 4 são 24. E acrescenta aquele zero ali. Então, quer dizer que em 4 horas, eu tenho 240 minutos. Ok? Agora, eu quero, então, fazer a conversão de 12 minutos para segundo. De minuto para segundo, eu faço vezes 60 também. Aí, é só fazer a conta aqui, ó. 12 vezes 60, armando o algoritmo, né? Esse zero aqui eu vou abaixar. 6 vezes 2 são 12. 6 vezes 1, 6, 7. São 720 segundos também. Mas é claro que você pode elaborar a sua estratégia para realizar essa multiplicação, tá bom? 12 vezes 60. Eu faria 6 vezes 12, que eu daria 72 e acrescentaria um zero, tá bom? E agora, se eu quero fazer 3 horas em segundos, como que faz? De hora para segundo, multiplico por 3.600. Então, eu vou pegar 3.600 vezes 3, ó. De novo, caso você queira fazer a sua estratégia, também pode. Então, vai ser 0, 0, 18, 9, 10. Certo? Sobe 1, né? São 10. Então, 3 horas é a mesma coisa que 10.800 segundos. Ok? E 7.200 segundos para transformar em hora? Olha aqui. Segundo. Agora, eu estou aqui. Eu quero transformar em hora. Então, como eu disse, você pode fazer de dois jeitos. Ou você pega, então, 7.200, que está aqui em segundo, divide por 60. Dividindo por 60, você vai chegar em minuto. Só que você não quer chegar em minuto, você precisa chegar em hora. Daí, você divide por 60 de novo. Então, ou você faz as duas contas de divisão, ou então você faz a conta direto, ó. De segundo para a hora, divide por 3.600. E aqui, ó, 7.200 dividido, então, por 3.600, nós sabemos que é o dobro, não é? Então, quer dizer que aqui eu tenho duas horas. Ok? E aqui, duas horas e 40 minutos, como que eu transformo em segundo, gente? Bom, você pode pensar, então, vamos jogar tudo isso aqui em minuto? É uma estratégia. Só lembrando que você pode elaborar a sua. O que é melhor aqui que eu penso comigo, ó. Eu já não sei que uma hora, você marcou aí, né? Ó, uma hora tem 60... Opa! Uma hora tem 60 minutos. Não é isso, gente? Você já não sabe isso? Então, duas horas, duas horas eu terei 120 minutos. Ok? Então, aqui eu tenho 120 minutos. Se eu somar 120 minutos com esse 40 que tá aqui, 120 com 40 dá 160 minutos, tá? Mas eu quero chegar aqui em minuto? Não, eu quero chegar em segundo. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu tenho 160, vou apagar, tá? Minutos. Mas eu quero chegar esse valor em segundo agora. Então, ó, de minuto pra segundo, faço vezes 60. Então, eu tenho que fazer 160 multiplicado por 60. Zero, cai o zero. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 36. 6 vezes 1, 6, 9. Então, eu teria aqui 9.600 segundos, ok? Beleza, minha gente? E agora, vamos fazer outros exemplos pra que você possa praticar mais? Vamos lá? Gente, então, vamos fazer mais exemplos? Olha o que eu trouxe aqui, ó. Quantos minutos tem em uma hora 1,3 horas? Ah, é fácil, não é? Porque, ó, 1,3 eu não poderia falar aqui que é 1 hora e 30 minutos? Ou eu poderia representar assim, 1, 2 pontinhos, 30 minutos, igual aqueles relógios digitais? 1 e 30? 1 hora e meia? Não é isso? Não, gente. 1,3 horas é diferente de eu escrever isso daqui, tá bom? Não é a mesma coisa. Então, marca aí pra você não errar, tá bom? Isso daqui que eu tenho 1,30, né? Seria 1,30? Não. 1 hora e 30 minutos? Seria 1,5 horas, tá? Aí sim fazia sentido, porque aqui meia hora, esses 30 minutos não é meia hora, é metade. Então, é 50% da hora. Tá vendo esse decimal aqui, ó? Não é o decimal 0,5? Não tá representando aqui 1 inteiro e 5 décimos? Esse 5 décimos representa, então, 50% da hora. 1 hora não tem 60 minutos? 50% da hora, 30 minutos, tá bom? Então, aqui sim eu teria aqui 50% da hora. Então, aí faria sentido eu ter 1 hora e 30 minutos. Mas e agora? Quanto eu tenho aqui, então, em 1,3 horas, se não é 1 hora e meia? Bom, as estratégias. Vamos lá pras estratégias que você pode elaborar. Primeira coisa, você pode pensar numa regrinha. Ó, o que você pode pensar, então? Na regrinha, você pode pensar assim. 1 hora, você já não sabe que 1 hora tem 60 minutos? 1 hora, então, tem 60 minutos. Ok? Aí, se eu tenho 1,3 horas, eu tenho quantos minutos aqui? Então, multiplico 1,3 por 60, que nem precisava montar a regrinha, né? Era só multiplicar por 60 de uma vez. Mas eu vou mostrar bonitinho. Então, multiplico isso aqui por 60, vai dar 0. Daí, eu tenho 6 vezes 3, 18 e 7. Uma casa decimal. Então, quer dizer que 1,3 horas tem 78 minutos. E olha aqui, quantos minutos tem? Então, eu tenho 78 minutos. Certo, gente? Que seria o quê? 78 minutos? 78 minutos seria 1 hora cheia, porque 1 hora é 60, né? Porque 78 minutos aqui é 60 mais 18. Então, seria 1 hora cheia e 18 minutos. Não seria isso daqui? Mas a pergunta está em minuto, mas só estou considerando aqui para você ir além. Mas, gente, tem outras estratégias agora? Olha bem, como é mais simples também. Eu acho que é mais simples, né? Às vezes, o que é simples para mim não vai ser simples para você, mas cada um vai pensar na sua estratégia. 1,3 horas aqui. O que eu sei? Aqui não está representando, então, 3 décimos, não é isso? 3 décimos é 30%. Cada 10% da hora são 6 minutos. Não é porque a hora cheia não tem 60 minutos? A cada 10%, 10% de 60 são 6. Então, a cada 10% eu tenho 6 minutos. Se aqui eu tenho 30%, 3 vezes 6 são 18. Então, eu teria 1 hora, que seria o meu 60 minutos. Aqui, ó, mais o 30%, 13, 6, 18, que seria o 18 minutos, tá? Que seria o total, juntando aqui, 78 minutos, que foi o que eu encontrei aqui, ó. Então, fica a seu critério fazer o jeito que você entendeu melhor, ok? Vamos fazer mais um, então? Vamos lá? Gente, então, agora o próximo exemplo. Olha aqui. Quantos segundos tem em 0,7 horas? E aí, você já consegue fazer daquele jeitinho que eu falei da porcentagem? Você marcou aí? A cada 10% da hora, nós temos 6 minutos, tá bom? Marca isso daí, porque daí fica facinho de fazer. Mas caso você não saiba, monta lá na regrinha. Montando na regrinha, o que eu teria que fazer? 1 hora tem 60 minutos, então, 0,7 horas tem quantos minutos? Só multiplicar por 60, né? Só pra você marcar aqui. Então, seria 0,7 vezes 60, que seria 42 minutos. Calma lá, vou chegar em minuto. E agora, se eu fizesse por aquele jeito da porcentagem, ó? 0,7, aqui tá representando, então, 70%, não é? E aí, 70%? Eu sei que a cada 10% são 6 minutos. 7, 7 vezes 6, 42. Não é isso? 10% 6 minutos. 70%, 42. Então, eu teria aqui que 0,7 horas são 42 minutos, porque aqui tá zerado, né? Ok? Mas é isso que o enunciado quer? Não, o enunciado quer saber agora quantos segundos tem aqui. Então, ó, você tá em minuto. Cadê a tabela? De minuto para segundo, você faz vezes 60. Então, eu vou pegar 42 e vou multiplicar por 60. Seria 0, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 4, 24, 25. Aí, então, eu teria 2.520 segundos. Certo, gente? Então, lembre que a estratégia é você quem elabora do jeito que você entender melhor. Se você desenvolver aí todos os procedimentos corretamente, sua resposta vai estar exata. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido esse conteúdo, porque, ó, o tempo tá em todo lugar. Ele persegue a gente, não é? Porque um minutinho quando você tá esperando na fila demora um monte, mas um minutinho ali pra chegar no ponto, você perdeu o ônibus. Não é assim que funciona? Então, toma cuidado com o tempo, gente. E também, se inscreve no canal da Gisa aqui, ó, pra aproveitar o tempo e receber as notificações das aulas que eu publicar. E deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula. Tchau!